Olha o tamanho desse barrigão. Essa mulher está grávida, mas o seu filhote se recusa a deixar o ninho. A mamãe já está impaciente e dá até para entender os seus motivos. Por isso, lá foi ela a atacar com a coreografia de thriller do Michael Jackson. O vídeo já foi visto mais de 1,7 milhão de vezes. Música As desculpas são muitas, mas foram todas deixadas de lado por esta mamãe. Em sua página no Facebook, a norte-americana deu um show ao malhar com sua filha junto e de uma maneira bem inusitada. Música Mãe é capaz de superar todas as barreiras pelo filho, inclusive o sono. Uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, resolveu gravar em um vídeo a experiência de tentar dormir com o seu bebê. O vídeo já superou a marca dos 5 milhões de acessos. Música Música Mãe sofre. Esse filho, por exemplo, armou uma pegadinha para ver a reação da sua mãe. Acontece que o garoto fingiu estar falando com o seu namorado chamado de Roberto. O garoto simula o término de um namoro e repete várias vezes que ama o rapaz ao telefone. O vídeo foi uma armação que já ganhou mais de 8 milhões de visualizações. Meu namorado de mentira, isso é tudo mentira, viu? Vai ser Roberto. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, não sei por que também, mas vou tentar dar uma trollada nela ali. Vou ver o que ela vai falar. Meu amor me ligando. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Ah, não acredito que você vai ficar nervoso comigo por isso. Você sabe que eu te amo. Entendeu? Você sabe que eu te amo. Tá? Roberto, não faz isso, Roberto, tá? Rafael. Roberto, só um minutinho. O que é Roberto? Que caramba é essa? Só um minutinho. Eu já te explico. Me vai explicar. Espera. É minha mãe aqui. Tá. Olha, mas eu já conversei com você. Eu já falei pra você que você é o amor da minha vida, entendeu? Rafael. Você é o amor da minha vida. Tá? Tá me escutando, Rafael? Espera só um minutinho. Que minutinho é esse? Espera. Tá. Olha, eu não tô brincando. Você não vai terminar comigo, Roberto. Eu te amo. Rafael, o que é isso? Roberto, eu te amo. Espera. Eu já te explico. Quando? Que hora? Eu tô brincando. Eu tô ficando nervosa. Eu não tô brincando. Tá? Espera. Não, eu não disse ainda. Eu não disse ainda, só que eu vou falar agora. Tá? Tá? Eu virei gay por causa de você. Rafael. Eu virei gay por causa de você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei pra você esperar. O que é isso? O que é isso? Eu falei pra você esperar. Ai, 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 ai. Eu falei pra você esperar. Não. Ai, eu falei pra você esperar. Eu falei pra você esperar. Ai. Ai. Quem nunca flagrou um momento atrapalhado da sua mãe? Nesse vídeo, uma mamãe prepara um aniversário surpresa para a filha. Mas o que ninguém esperava é que ela deixaria cair o bolo bem na hora de cantar os parabéns. Que azar! Legenda por Sônia Ruberti